E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Mas antes vamos àquele bate-papo rápido. Final de semana agora tem Se Joga no Doninha na Tijuca, meu amigo. Irmão, sensacional. O evento que mais bomba no Rio de Janeiro. O lugar que tem a melhor comida pra você sentar, comer, jogar com os amigos. Ou seja, não pode faltar. E o Aftermath vai fazer o encontro mensal dos apoiadores do canal lá. Então todo mundo que assiste o Aftermath, que apoia, vamos se encontrar no Doninha. Vamos dividir mesa, vamos jogar e vamos se divertir juntos. E por falar em apoiadores, cara, esse mês tá sendo sensacional pra quem apoia o Aftermath no PicPay. É sorteio de jogo toda semana. Teve live na quarta-feira, onde a gente sorteou um caverninha, o Cave vs Cave. E o vencedor foi o Leonardo Goulart. Ele é apoiador do canal desde o início. Já levou um joguinho. Semana que vem tem mais sorteio de jogo. Vai ter toda semana até o final de abril. Então vira apoiador do Aftermath em qualquer nível que você vai participar dos sorteios semanais. E se você escolheu o nível com pad ou brother, além de todos esses, você vai participar do sorteio de um Game of Thrones board game, mais uma bolsa preta da turnos irada, cara. Sensacional. Isso no final de abril. Então, meu amigo, já vira logo apoiador. Se for nesses dois últimos níveis, cara, é sorteio toda semana até o final do mês. Então dá aquela moral pro Aftermath, que o Aftermath te dá uma moral também. E na descrição do vídeo também tem um link pros nossos patrocinadores. A Estante 42, que é uma loja maneiríssima, que é online. E agora tem a loja física também na Tijuca, ali na Ponte de Bonfim, cara. Ponto sensacional. Menos de cinco minutos andando da São Francisco Xavier. Então vamos lá, cara. Vamos jogar. Vamos pra Estante 42. Lugar sensacional pra você poder sentar, jogar com seus amigos. Tem uma ludoteca lá pra você poder pegar jogos e jogar na hora. Gente pra te ensinar. Ou seja, o que não falta agora no Rio de Janeiro é opção pra você sair de casa e jogar. E a Turnos, que além dessa bolsa maneiríssima que tá dando pra sortear pra vocês esse mês, quem é assinante, ajuda o Aftermath absurdamente. Vamos pro diversão offline graças a eles. E ó, só camisa maneira. Vê a live de ontem pra você ver as camisas que a gente recebeu pra usar durante o evento. A Turnos é só material de qualidade. Caneca, porta-dados, camisa e essa bolsa que tá maneiríssima pra carregar seus jogos. Chega de papo e vamos pro jogo de hoje, ó. Newton. Lançado no Brasil pela Meeple.br. Dos designers Nestori Mangoni e Simone Luciani. Que é Simone, mas é homem. Porque se você falar no Board Game Geek procurar, ele é homem. Aqui no Brasil, Simone é mulher. Mas na Itália, Simone é homem. É amigo. Vai ser o que você quiser. É um jogo que vai de 1 a 4 jogadores e vai levar ali uns 100, 110 minutos. E as mecânicas são construção de baralho e gestão de mão. Qual é a pegada do jogo Newton? Cada jogador é um jovem cientista que tem como objetivo se tornar um grande famoso cientista da época, fazendo pesquisas, descobrindo coisas. Então você tem como objetivo mandar pessoas pelo mundo pra colher informações, trabalhar pra ganhar dinheiro, fazer evolução tecnológica pra conseguir melhores equipamentos. Enfim, é uma corrida pra você se tornar um novo Newton na época em que o jogo se passa. Vamos pro bloco 2, onde eu explico as regras e mortos dos componentes. E depois a gente volta com as considerações finais. Cada jogador recebe um tabuleiro de estudos, um marcador de cientista, 4 estudantes, os cubos aqui, pra conforme você for viajando, você vai colocando eles nos lugares que você já conhece. E no final do jogo ele vai começar a liberar pontos de vitórias pra você. E os livros que você vai usando pra completar sua biblioteca e liberar itens extras. Você também recebe 4 cartas de mestres, que dependendo da condição do jogo, você pode colocá-las na mesa pra ganhar poderes especiais. E elas também valem ponto de vitória no final do jogo. E você também recebe 6 cartas, que são as cartas de ação no início da partida. Cada uma delas vem com um tipo de ação aqui embaixo e de uma habilidade especial aqui em cima. Como é que funciona o turno? Todos os jogadores vão escolher secretamente uma carta e colocá-la virada pra baixo, nesse primeiro espaço aqui. Depois que todos os jogadores escolherem, cada jogador vai pegar sua carta, vai virar pra cima e pela ordem de turno vai executar a ação que está na carta. Essa é a ação de tecnologia. E como é que funciona o esquema? Você vai fazer a ação de tecnologia de acordo com a quantidade de ícones de tecnologia que você tiver no seu tabuleiro do estudo. No início do jogo você só vai ter uma delas, então você só pode fazer uma ação de tecnologia. Conforme o jogo for evoluindo, novas cartas vão entrando e mais ações vão aparecendo. Além das cartas de tecnologia, você tem a de trabalho, viagem, aula, estudo e o coringa, que quando você coloca, você pode escolher qualquer outro ícone e somar o número de ações que você pode fazer. Se eu colocar uma carta com o ícone de estudo, eu vou ter uma ação de nível 2 de estudo, porque aparecem dois livros no meu tabuleiro. Quando completarem seis turnos, você vai escolher uma dessas cartas pra retirar e colocar aqui embaixo. Então, por exemplo, vamos supor que eu pegue essa carta aqui de viagem e coloque ela aqui embaixo no meu tabuleiro de estudos. Então, se no próximo turno eu coloco uma carta que tem o ícone de viagem, já é uma ação de viagem de nível 2, porque eu tenho esse ícone e esse ícone aqui. Isso vai se repetir por um, dois, três, quatro, cinco turnos. Quando você coloca a carta aqui embaixo, significa que acabou a fase de ações. Então, nesse momento, você vai ter a receita. Receita são todos esses ícones que têm o ponto de exclamação. Por exemplo, aqui eu completei essa coluna com três livros. Eu vou ganhar dois pontos de vitória nessa fase de receita. Novas receitas podem entrar nesses ícones vazios. E conforme você for completando colunas e linhas, eles vão dando pontuações extras. Quando eu faço uma ação de estudo, eu vou somar os ícones de livro que eu tenho para definir qual é o nível do estudo que eu vou fazer. O nível está aqui do lado. Um livro, dois livros ou três livros. Como eu tenho dois livros, eu posso fazer tanto no 1 quanto no 2. Para executar essa ação, vai depender dos livros que aparecem aqui em cima. No caso, eu só tenho laranja. Então, eu só posso botar um livro laranja no primeiro nível ou no segundo nível. Aqui no final, eu tenho um laranja disponível. Então, eu vou pegar meu primeiro livro aqui de cima. Eu sempre sigo nessa ordem, de cima para baixo. Pego o livro e coloco aqui. Quando eu completo três livros, eu libero esse espaço e aparece uma poção com um raiozinho. Sempre que tiver um raio, significa que é imediato. Então, eu ganho uma poção. A poção serve como um coringa para completar um livro que você não tenha. Então, por exemplo, aqui em cima me pede dois livros azuis. Se eu só tiver um livro azul, eu posso imediatamente gastar uma poção para completar esse livro azul e colocar ele aqui em cima. A outra função da poção é suprir os espaços dos locais que eu viajei para conhecer. Eu posso gastar essa poção e colocar os livros aqui, caso eu tenha uma ação de estudo do nível correspondente. Nesse tabuleiro está o track da ação de trabalho e da ação de tecnologia. Vamos ver a primeira de trabalho. Se lá na minha área de estudo eu tiver uma ação de trabalho de nível 2, eu posso mover até 2 o meu marcador aqui. Eu vou ganhar moeda de acordo com o total que eu andei. Eu posso andar menos do nível da minha ação. Então, por exemplo, eu estou com o meu marcador aqui. Eu faço uma ação de trabalho de nível 2, eu posso escolher não andar 2 para ganhar duas moedas. Andar 1 somente. Parar aqui, pego uma moeda do banco e realizo a ação especial que está aqui. No caso, é pegar um marcador de aula. No meu tabuleiro eu boto esse marcador de aula e quando eu tiver uma ação de aula aqui, ele vai somar para o total do nível da ação. Conforme eu for evoluindo, outras ações estão disponíveis. Aqui eu posso ativar o mestre, que é pegar uma dessas 4 cartas e colocar na minha mesa para me auxiliar. Para eu poder chegar aqui no final e ativar esse objetivo de pontuação de final de jogo, eu preciso ter aparecendo lá na minha área de estudo, essa configuração de volumes, que são 3 livros verdes e 1 azul. Se eu não tiver essa opção, eu não consigo entrar aqui dentro. Isso vale para os objetivos de fim de jogo, da parte de tecnologia também, que tem o mesmo esquema dos volumes. Quando eu coloco uma ação de tecnologia, eu vou pegar o meu estudante e avançar ele por esse tabuleiro, o valor da ação. Então, por exemplo, se eu tiver duas cartas, o valor da minha ação de tecnologia é 2, então eu posso mover até duas casas. Quando você passa ou para nesses marcadores bônus, eu resolvo imediatamente ele. Você vai ver aqui que ele tem esse blusinho de raio. Aqui eu ganho um novo estudante para colocar, para avançar naquela tecnologia. Lembrando que, se eu tiver dois estudantes, eu só posso mover um para cada ativação minha de tecnologia. Então, se eu andar dois, eu posso andar dois com esse, esse fica parado. Eu não posso andar um e um, beleza? Então, relembrando, os marcadores de bônus especiais eu resolvo na hora. Já os espaços especiais, que são esses maiores aqui, eu preciso terminar o meu movimento neles. Tem uma outra situação também. Se eu andar dois aqui, eu pego essa opção aqui, que é pegar um estudante novo para colocar aqui, e resolvo esse espaço especial, que é me dar um marcador de livro para eu poder colocar no meu tabuleiro. Só que é o seguinte, o estudante não pode andar para trás, ele vai ficar para sempre aqui. Então, você tem que saber ponderar isso direito. No tabuleiro de viagem, fica seu nipo de cientista e seu marcador de ponto de vitória. O funcionamento aqui é muito parecido com o de tecnologia. Quando você executa uma ação de viagem, você vai mover o número de casas igual ao valor dela. Se for de valor um, você pode pegar o seu cientista e mover uma casa. Se você passar pela área de bônus, você pega o que o marcador te dá. Mas para você poder botar o seu marcador nas universidades, nos centros antigos e nas áreas especiais, você precisa parar o seu movimento ali. Então, quando eu paro aqui, eu pego um cubo meu e coloco aqui para dizer que eu já cheguei aqui. Esse cubo é o que sai do seu tabuleiro e que vai te dar ponto de vitória extra no final. Outros jogadores também podem botar os marcadores nos lugares que você já visitou. E esses lugares que você já colocou o marcador servem como requisito para você poder preencher o seu espaço na sua biblioteca. Então, por exemplo, quando eu já vim aqui em Paris, eu completei esse 3 branco, que é esse espaço aqui da minha biblioteca. Então, se eu quiser preencher esse espaço, eu posso, porque eu já visitei Paris. Outra coisa que você tem que prestar atenção é que quando você viaja entre pontos, pode haver um custo em moeda para se pagar. Se você não tiver o dinheiro, você não pode fazer a ação. Então, fica ligado para ter dinheiro sobrando para poder fazer a movimentação. A ação de aula, que é esse chapéuzinho aqui, ela não possui um tabuleiro, são essas cartas abertas. Então, você tem aula de valor 1, 2 ou 3. De acordo com o valor dessa ação que você estiver fazendo, você pode comprar essas cartas. Então, se eu usar uma carta só, eu só posso comprar as cartas de valor 1. Se eu tiver um valor 2, ou seja, dois chapéuzinhos desses amostrando no meu tabuleiro, eu posso comprar tanto do 2 como no 1. Eu posso escolher qualquer carta dessa, pego, ela vai para o meu deck, eu posso usá-la a partir da próxima seleção de ações. Você só repõe essas cartas na fase de receita. Qual é a minha dica para quem vai jogar Newton pela primeira vez? O jogo é um pouco de deck build. Você vai pegando cartas novas para poder botar as ações ali. E tem um esquema que muita gente fica com medo quando vai dar a primeira vez, que é o lance de você se desfazer de uma carta. Você coloca as ações ali, no final de todas as ações colocadas, você vai escolher uma para entrar ali para baixo. Procure escolher as cartas que não tenham ações em cima, ou seja, que não tenha livrinho, poção na parte de cima, porque se você tampar, você não vai poder mais usar aquilo. E outra, não coloque o coringa. Se você colocar o coringa ali embaixo, você travou ele, você não consegue mais fazer esse tipo de ação. Então, coloque cartas que não tenham ações básicas em cima e que não sejam o coringa. Tranquilo? E uma outra dica também é o seguinte, no Newton, você não tem muito como espalhar por vários caminhos no tabuleiro. Você vai ter que meio que focar em alguma coisa e tal. E, tipo assim, não tem um para você focar que seja melhor. O ideal é você tentar fazer um rumo na trilha de viagem para você poder conhecer os locais para liberar, você colocar os livros na sua biblioteca e depois você vai escolher entre a tecnologia e o trabalho. Se você quiser andar muito nos dois, botar muitos cientistas ali na tecnologia, você não vai poder andar muito no trabalho, você vai ficar meio que agarrado. Então, você tem que tentar saber equilibrar entre isso aí. Isso faz do Newton ser um jogão, né? Você não tem como fazer um rush de uma coisa. Tem que saber equilibrar em um e fazer um rush em outro para construir o melhor deck e poder fazer as melhores ações. E o que eu achei do jogo? Para começar, a minha nota é 8,5. Newton está entre os melhores jogos que eu joguei ano passado. Eu gostei muito do jogo, gostei muito do esquema dele de seleção de ações, de como as coisas se resolvem, do esquema de conforme você vai chegando para o final, você vai potencializando as suas ações por causa dos ícones iguais que você vai usando. Eu achei isso bem bacana. Achei o lance do 7 Collection, que ele não bota como mecânica, mas que tem de você poder ter as informações dos livros e poder montar o seu armário. Eu achei isso bem legal. É que ele fica também apertado durante grande parte do jogo. Ninguém sai despontando muito. Dá para rolar... Não é uma marcação, mas todo mundo vai meio que competindo ali e o detalhe que vai fazer a diferença é o cara que for para a melhor pontuação de endgame, o cara que conseguir chegar mais rápido em algum ponto para liberar, para colocar as peças, colocar os livros na sua biblioteca e ganhar as pontuações no final de cada fase. Isso é uma parada muito importante, né? Aquele lance da receita que você recebe sempre que termina a fase de ações é fundamental para que você vá pontuando, escalonando a cada turno que vai passando, cara. Então você tem que saber tomar conta disso também, não ignorar. Colocar ali os marcadores para poder ganhar a receita, não só de dinheiro, como de ponto de vitória. Então o Newton, ele consegue ser um jogo... Ele não é um pesado, ele é um jogo médio, mas ele consegue ser muito gostoso de jogar. Ele não é cansativo. A única coisa chata nele é o setup, né? Você tem que fazer o setup dele ali, tem muita coisa randômica que você tem que misturar, colocar diferente em cada partida e tal. As cartas de poderes ali que você vai pegando, isso não tem muito problema não, mas elas te ajudam e a cada partida que você for jogar, você vai ter cartas diferentes. Então isso pode ser uma maneira diferente de jogar. Para quem curte rejogabilidade, a do Newton é cavalar, porque o setup muda toda a partida. São tais diferentes, são bônus diferentes colocados em cada lugar. Então dificilmente você vai ter uma formulazinha de eu vou correr aqui, aqui e ali para pegar aquilo. Não, porque aquilo pode estar em outro lugar na outra partida que você for jogar. Então você não vai para o jogo com um build de ordem, com uma ordem de construção das coisas. Você tem que ficar bem ligado, fazer uma leitura do tabuleiro para poder definir suas ações e em qual caminho você vai seguir. Então se você gosta de jogo médio e gosta de jogo com uma alta rejogabilidade, Newton é obrigação na sua coleção. Bem rapazes, a gente vai ficando por aqui. Não esquece de ir na descrição do vídeo, ir lá no PicPay, ver se tem um plano que você possa colaborar com o Aftermath. Se você pegar o Forte Abraço, que é o plano de R$10, você já vai participar de três sorteios até o final de abril. É jogo aí bacana, vai ser um Oh My Goods, um Uga Ufa Boom e para fechar um Flicken Up, a edição de plástico que saiu pela Galápagos. Ou seja, é jogo bom, é jogo, é uma parada bacana para você poder ter na sua coleção. E se você pegar o compadio, o brother, então ainda corre o risco de participar da promoção. Corre risco não. Você vai participar do sorteio do final do mês onde é um board game do Game of Thrones, aquele primeirão, um board game lançado pela Galápagos, mas uma bolsa irada da Turnus. E para quem não é apoiador do Aftermath, fica tranquilo que em breve eu vou estar anunciando qual vai ser a ação promocional para as pessoas que são inscritas no canal e seguem o Aftermath no Instagram. Muito obrigado, MeepleBR, por ter mandado o jogo para a gente poder fazer review. Inscreva-se no canal, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Assiste esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, forte abraço e até mais! Tchau, tchau!